A montadora BYG ganha espaço no Brasil e no setor de carros elétricos. Muitos produtos, talvez made in China, são conhecidos, e a BYG se destaca nesse mundo todo. Também chamada por Be Your Dreams, ela rivaliza direto com a Tesla. Já é, inclusive, uma das montadoras mais valorizadas globalmente, sendo a que mais vendeu nos últimos tempos, como nós já falamos bastante aqui no Canhá. Conheça agora a BYG, um símbolo do sucesso automotivo chinês, que mesmo com diversos desafios, tem demonstrado um crescimento constante e pode, em breve, superar a Tesla, principalmente por já estar no Brasil. Wang Shuangfu, químico visionário, criou a BYG em 1995. Inicialmente, a sua especialidade era bem específica. Baterias recarregáveis. Naquele período, ninguém imaginava o impacto que essa modesta fábrica teria no cenário global. Mas a China, vasta em inovações, tinha um futuro promissor para a empresa. A expansão começou em 2003. Naquela época, a BYG decidiu diversificar o seu portfólio e adquiriu a Xianqinxuan. Essa empresa estatal já estava no mercado de automóveis desde 1987. Com essa aquisição, a BYG não só entrou no ramo automobilístico, como também lançou a subsidiária BYG Auto. A estratégia estava clara. A BYG não queria apenas produzir baterias. Ela queria revolucionar o transporte. Naquele momento, o mundo começou a ver os carros elétricos com olhos curiosos. Eles prometiam ser, talvez, a solução para um dos maiores problemas do século. As emissões de gases de efeito estufa em diversos países, políticas de incentivo aos veículos elétricos estavam sendo criadas. A conscientização sobre o meio ambiente crescia e a demanda por alternativas limpas de transporte também estavam nesse crescimento. Dentro desse cenário todo, a BYG percebeu o seu potencial. Seu ponto forte sempre foi a qualidade. No entanto, o mercado de elétricos ainda estava nos seus estágios iniciais. A empresa precisava de uma estratégia audaciosa, enquanto muitos fabricantes buscavam diversificar entre modelos a gasolina e elétricos. Foi aí a BYG focou exclusivamente nos elétricos. Claro, os primeiros anos não foram fáceis, como nunca é para ninguém que é pioneiro. Convencer o consumidor tradicional a confiar em uma nova tecnologia é um desafio sem igual. Os elétricos eram diferentes dos tradicionais movidos a gasolina, diesel ou a álcool, como aqui no Brasil. A autonomia, a facilidade de recarga e o desempenho eram questionamentos frequentes. Para enfrentar essa resistência, a BYG lançou uma campanha massiva de marketing. A empresa não apenas destacou as vantagens dos elétricos, mas também educou o seu público sobre seus benefícios a longo prazo. Com o tempo, a BYG cresceu e se solidificou como referência. Inovação foi a palavra-chave com toda certeza. A empresa ampliou sua linha de produtos, ofereceu ao público uma gama variada de veículos, desde o modelo compacto até SUVs. Ram, Dolph e Tan tornaram-se ícones no mercado. A BYG não parou por aí. A empresa tinha uma vantagem competitiva única. Fabricava suas próprias baterias. Esse diferencial, combinado com motores elétricos de alta performance, colocou a BYG à frente de muitos concorrentes. Em 2023, um lançamento chamou a atenção. O Siagoo, ele não era apenas mais um carro. Ele era o reflexo do compromisso da BYG em tornar o elétrico acessível. O design do Siagoo era moderno e sofisticado. Linhas marcantes, faróis curvos, grade dianteira minimalista e um emblema BYG proeminente. Por dentro, conforto e inovação. Um painel de dois tons e espaço interno que acomoda facilmente quatro pessoas. A potência também impressionava. Existem duas opções de motores. O modelo de 55 kW, que faz o carro acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 11 segundos. E o de 75 kW, ainda mais potente e realiza a mesma façanha agora em 9 segundos. Velocidade, eficiência e preço baixo. Um pacote difícil de resistir e até mesmo de competir pelos concorrentes. A questão que fica é, como a BYG, essa montadora chinesa, consegue oferecer tanta inovação a um preço tão competitivo? A resposta pode estar na sua origem. Na paixão pela tecnologia e no compromisso com um futuro sustentável e agora também acessível. Elon Musk tem um sonho audacioso. Um carro elétrico por 25 mil dólares. Sua visão é tornar a mobilidade sustentável acessível para todos e, com isso, popularizar os veículos elétricos. O seu objetivo é claro. Mais carros elétricos, menos emissões e um mundo agora mais limpo. Mas o mercado está em constante evolução. A chinesa BYG, em uma jogada surpreendente, apresentou ao mundo seu próprio carro elétrico. E não é apenas qualquer carro, porque ele custa 10 mil dólares, bem abaixo da meta de Elon Musk. Esse modelo, além de ser amigável ao meio ambiente, é também amigável ao nosso bolso como consumidor, sendo até mesmo mais barato do que os carros populares brasileiros. Uma oferta tentadora, especialmente quando comparada a outros veículos elétricos que costumam ter preços mais elevados. Dentro desse contexto, há ainda mais inovações surgindo. No âmbito das baterias, a BYG não fica nem um pouco atrás. Ela está investindo pesadamente em baterias de íon de sódio. Por que isso é relevante? Você deveria estar se perguntando. Porque essas baterias, além de serem potencialmente mais seguras, são consideradas mais econômicas do que as tradicionais de íon e lítio. Essa transição promete ser revolucionária para o setor de veículos elétricos e para o mundo. E o impacto da BYG no mercado, então? Não é pequeno e nada de comum, ainda mais para a Tesla. A montadora ultrapassou a Tesla em vendas na China. Em 2023, a China respondeu por dois terços das vendas globais de carros elétricos no mundo. E com tendências mostrando que a China manterá essa liderança em 2024, a BYG certamente tem o seu papel. Em 2022, suas vendas atingiram a marca de 494 mil unidades, um crescimento assombroso de nada mais, nada menos do que 209% em relação ao ano de 2021. Muitos perguntam, qual é o segredo do sucesso da BYG? Vários fatores. Inovação, tecnologia, diversificação de produtos, uma política de preço competitivo e o apoio global são apenas algum deles. Os carros da BYG são de fato atraentes em muitos aspectos. No entanto, uma questão ainda permanece no ar. A BYG tem o que é preciso para continuar inovando e, quem sabe, superar de fato a gigante Tesla no futuro. Apenas o tempo dirá e essas informações que você saberá agora sobre o novo modelo. A empresa BYG tem planos ambiciosos com o lançamento do Seagull. Este carro, com preço inicial de 11 mil dólares, visa revolucionar o mercado como um todo. Comparado a outros elétricos, o Seagull é muito mais em conta. A ideia é tornar a mobilidade elétrica acessível a todos, caminhando agora para um futuro sustentável. A BYG surge como uma concorrente à altura para a Tesla. A competição no setor elétrico promete ser intensa. A expansão da BYG abrange a Europa, América Latina e África. Eles não oferecem apenas carros, mas também caminhões e ônibus elétricos. No Brasil, a BYG investe pesado. Planos de abrir fábricas e fortalecer sua presença estão em andamento até quase concluídos. Em breve, teremos novidades sobre a fábrica de carros elétricos na Bahia, que ocupará o espaço da antiga Ford que já saiu do Brasil, como nós falamos no canal. Esta fábrica almeja fornecer para toda a América Latina. No entanto, muitos detalhes dessa negociação que envolve a BYG e Ford permanecem em um sigilo que daria, com certeza, um grande vídeo no canal. O projeto em Kamaçari prevê três linhas de produção. Uma para carros elétricos, outra para veículos pesados e a terceira apenas para baterias. A BYG compromete-se a valorizar o mercado local. Ela vai contratar empresas brasileiras e incentivar o primeiro emprego. Todos aguardam ansiosamente a entrada da BYG no Brasil, essencialmente para impulsionar a indústria elétrica nacional. Mas nem tudo são flores. Há preocupações sobre a qualidade dos carros BYG. Questões como explosões, falhas em airbags e bateria pegando fogo surgiram por aí. Estes problemas remetem a uma questão. Carros elétricos são totalmente seguros. Mesmo um Tesla já pegou fogo, indicando que até líderes de mercado têm falhas. Estas ocorrências acendem um alerta sobre a segurança dos veículos que queremos ser o futuro, especialmente os chineses. Além disso, há acusações sérias contra a BYG. Alegações de trabalho escravo rodam a empresa, especialmente em tempos de pandemia. A BYG nega veementemente através de seus advogados. Mas será que tais críticas podem afetar a produção da BYG no futuro e no Brasil? A BYG tem crescido exponencialmente, não apenas no setor automotivo, mas também em armazenamentos de energia solar. Sua trajetória a levou a uma das líderes mundiais e, sem dúvida, a uma potência chinesa. Seus esforços estão rendendo frutos até hoje. No primeiro semestre de 2022, vendeu impressionantes 1.8 milhões de carros elétricos, superando a Tesla, que registrou vendas de apenas 564 mil veículos no mesmo período. Essa competição entre a BYG e a Tesla não é apenas um duelo comercial. Elas apresentam um passo positivo para o setor de mobilidade elétrica. A rivalidade impulsiona a inovação e, a consequência, busca por veículos mais sustentáveis aponta para um futuro com certeza ecológico. Isso é, benefício para todos nós. Em meio a essa disputa, o verdadeiro vencedor é o nosso planeta. O mundo está encaminhando rapidamente para a adoção de veículos elétricos e isso é um movimento necessário para combater todas as adversidades das mudanças climáticas. A BYG, confiante em sua missão, está determinada a transformar o mercado. O CEO da BYG até sugeriu que será questão de tempo para superarem a Tesla. E você, como vê esse avanço da BYG? Já imaginou ter um carro chinês elétrico e de 50 mil reais aqui no Brasil? Qual é a sua opinião? Agora, se você ficou curioso sobre esse embate que já está monstruoso entre a Tesla do Elon Musk e a BYG do ditador chinês, assista esse vídeo agora que está passando na sua tela, porque nele eu falo como a BYG já conseguiu tirar 128 bilhões de dólares em vendas da Tesla apenas em um ano. Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar seu like aqui no vídeo e também se inscrever no canal ativando as notificações, porque eu posto vídeos novos todos os dias e, inclusive, te vejo no próximo.